E aí pessoal, beleza? Bom, tô aqui pra fazer mais uma videoaula, e agora eu vou fazer uma videoaula de plugin e senha, usando o JCP, tá? Pessoal, acesse aí o meu blog, hardwarenonet.blogspot.com, tá pessoal? Isso é muito bacana aqui, ó, tem vários códigos de Java, pra você que tá iniciando aí, tá pessoal? Tem vários filmes, tem de ação, aventura, comédia, tem vários filmes aí, tá pessoal? Pra você, pra você, está baixando aí. Tá pessoal, e se vocês quiserem ser meus, seguir o meu blog, tá pessoal? Pode, fica à vontade, ó, membros, eu só tenho 3 membros só, pessoal. Pô pessoal, me ajuda aí, pra vocês serem seguidores do meu blog aí, pra divulgar o meu trabalho, tá bom? Bom, valeu pessoal. Então vamos lá, vamos iniciar o Java aqui. E pessoal, vamos criar então, uma, vamos criar aqui um, uma página, um projeto. Vamos vir em File, New, vamos vir aqui, Java Project. Ou melhor ainda, pessoal, a gente dá um Ctrl M. E vem aqui em Web, e vem aqui Diamond, Dynamic Web Project. Vamos criar um projeto aqui. Escrever aqui, J, UTFP, File. Next, vamos dar um Next, vamos dar um Next de novo, e um Finish. Esperar aí um pouco. Beleza, então, criamos o nosso JCP File. Vamos abrir aqui, vamos abrir aqui, e vamos criar um JSP. Vamos vir em New, e vamos vir aqui em HTML. Não, vamos criar um, vamos criar um arquivo em HTML. Vamos vir aqui em Web Content. Vamos vir aqui em HTML File. Vamos usar o nome de Index. Beleza, vamos criar um título. Vou vir aqui em Programação. JSP. Bom, vamos aqui então criar o nosso, os códigos HTML. Vamos vir em div. Aling. Vamos colocar Center. Center, e vamos colocar aqui. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Agora, debaixo do div, pessoal, nós vamos colocar, vamos abrir um form. Tá? Vamos abrir um form name. Bom, como aqui não tem nenhum projeto feito, eu vou colocar aqui, nós vamos criar um, tá? Então, vou colocar aqui login. Vou colocar o método que eu quero, que, vou colocar o método aqui, só que não vai ser get, vai ser post. Tá, pessoal? Porque o método get, ele passa pela URL. Nós não queremos isso. Como é o formulário, então, a melhor opção é post. Vamos pro Act, uma ação aqui. Vamos pro login.jsp. Então, o nosso form está, estamos criando já o nosso form, tá? Vamos abrir mais um div. Aling. Div.align. O Center. Vamos abrir o nosso formulário. Vamos escrever aqui, usuário. Input. Type. Type. Tipo Text. Name. Nome. Agora, vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui a senha. Senha 2. Mesma coisa. Input. Type. Vamos mudar aqui o Text pra Password. Vamos colocar o Name. De. Senha. E vamos colocar. Vamos fechar aqui com o Div. Bom. Beleza. Agora, vamos criar, pessoal, o botão. Tá? Vamos criar o botão. Opa. Vamos abrir aqui o Input. Type. Input Type. Vamos colocar aqui Submit. Submit. Reset. Valor. Igual. Vamos colocar aqui. Acessar. Vamos colocar mais um input. Mais um botão aqui. Mais um botão. Vamos colocar o Reset. Porque nós queremos limpar a tela. Vamos colocar aqui Valor. Igual a limpar. Vamos centralizar ele aqui no centro. Colocando o Div Allen. E vamos colocar aqui o Div. Vamos colocar o Form aqui pra cima. Beleza. Agora, pessoal, embaixo do Form. Eu vou colocar um... Vou centralizar também. Div. Div Allen. Center. Nota, pessoal, que... O que nós estamos fazendo aqui é um formulário em HTML, tá? Não tem nada de JCP, por enquanto. Nada de Java. Então, aqui, ó. Vamos colocar... Desenvolvido por... Tiago. Tiago Web Java. Java. Aqui eu vou colocar um H2. Melhor, eu vou colocar um H1. E aqui, um H1 também. Vou dar um Ctrl S pra salvar. Vou vir aqui no meu servidor Tunguete. Vou clicar com o botão direito. Vim adicionar. E vou colocar o JCP File. Vou lá adicionar ele, tá? Vou dar um Finish. E vou dar um Start. Vamos esperar subir aqui. Pessoal, aqui eu esqueci de colocar um Div. Um Div Allen, tá? Vamos colocar aqui, então, rapidinho. Vamos dar um Ctrl S pra salvar. Beleza. Vamos executar. Beleza. Vamos vir aqui com o botão direito. Vamos executar. Aí, pessoal. Seja bem-vindo. Então, já vou colocar aqui meu nome. Ele dá pra limpar já, mas não dá pra acessar. Aqui. Ele não consegue acessar. Tá. Então, o que que nós fazemos? Vamos fazer uns... Vamos modificar um pouquinho daqui, tá, pessoal? Vamos vir aqui em... Embaixo do body. Vamos colocar uma imagem. Vamos colocar aqui, então, IMG. SRC. Vamos colocar uma imagem aqui. Então. Eu vou pegar uma imagem. Deixa eu ver o que eu pego aqui. Vou pegar... Hum... Essa daqui. Logotipo. Tá. Então, como que nós vamos fazer isso? Nós vamos copiar o URL da imagem. Vamos copiar o URL da imagem. Vamos vir aqui em... Imagem CRC. E vamos dar um Ctrl V. Copiar. Pra colar. Vamos dar... Uma barra. E vamos vir aqui na imagem que queremos... Que apareça. No caso, a minha logotipo. Eu vou clicar com o botão direito. Vou vir aqui em propriedade. E vou copiar aqui, ó. Logotipo. JPEG. Vou dar um Ctrl C. E vou dar um Ctrl V pra... Pra colar. Vou fechar aqui. Vou dar um Ctrl S. Vou vir aqui em programação. E vou dar um Enter. Beleza. Então, já apareceu aqui a minha... Meu logotipo. Só que eu vou centralizar ele pra ficar mais... Mais bonitinho. Então, vamos lá. Div. 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 Cine. Vou vir aqui. Vou fechar ele com o Div. Legal. Bom, pessoal. Aqui eu vou tirar o meu Seja Bem Vindo. Tirar o meu Seja Bem Vindo. Eu só vou ficar com a minha imagem. Tá. Bom, então vamos lá. Eu vou usar um Enter. Beleza, pessoal. Então, a minha página já ficou mais bonita. Bom, pessoal. Essa foi a primeira aula... Pra fazer um formulário de login senha, tá, pessoal? A próxima videoaula eu vou ensinar como vocês fazem... Pra estar direcionando a outra página, tá? Então é isso aí, pessoal. Valeu e até mais.